Olá você amante da velocidade que acompanha a Copa de Oi e a Cedelco, estamos chegando para mais uma etapa, o segundo Endurance de 2.024, 100 km de extensão e comigo nesta jornada Matheus Furlan, estará Pedro Rodrigo, suas expectativas iniciais Pedrão. As expectativas são grandes comparado a primeira etapa de Endurance esse ano, esperamos muitos pegas na pista. Com toda certeza, grid recheado, temos estreia nesse final de semana do Ricardo Martinez, o Ricardo Pai, mas a gente vai ficar de olho também em toda a questão da estratégia. Uma vez que os carros têm que fazer uma parada obrigatória de 5 minutos, meu caro Pedro Rodrigo, em virtude ali do regulamento proposto pela categoria. É isso aí, tem paradas obrigatórias, tem que ficar esperto e o tempo mínimo dentro do box. E vamos para a largada. E vamos para a largada, vamos para a disputa ali com o Aleandro Fortunato largando na pole position, Nilson Patroni ao seu lado. Você já vai acompanhando o on-board ali do Nilson Patroni. Eles já vão mergulhando ali para a tomada do S, você vai vendo todo o pelotão da Joy Acedelco. E ali um pouco mais atrás, você já vai vendo ali o Felipe Martins abrindo o caminho, também viu o carro do Daniel Dias, o pessoal que vai voltando, tem o Gerson Lovato. E a primeira carona, meu caro Pedro Rodrigo, com o Nilson Patroni, que largou na primeira fila. O Nilson está muito rápido, ele já vem muito rápido dos treinos, desde o treino livre aos classificatórios. E ele vem com muita gana para levar essa prova, né? Exatamente, já vem o Nilson logo ali embutido na traseira do carro do Aleandro Fortunato. É o segundo Endurance da Copa Joy Acedelco. Você vai vendo ali também o Vinícius Mendes, o André Magno, a galera vai disputando na categoria Esporte. Mais atrás ali tem o Romero Zema, eles já vão chegando ali na entrada do Miolo, é só a primeira volta. Você vê o Fortunato, olha o Nilson, vai perdendo a traseira, desvia um, desvia dois e Alexandre Pepe. Temos a pancada, Pedro Rodrigo. Batida forte na Joy Acedelco ainda na primeira volta. Ainda na primeira volta, falei, o pessoal está afoito. E várias imagens aí para a gente do drone, olha pela visão do drone. Exatamente, aí você tem a câmera, passa ali ó, na traseira do 40, rapaziada, abrindo a caixa de ferramentas, acidente forte. E a disputa segue, você vê ali o Luciano Viscardi, depois ali o Ricardo Filho, traz o Sandro Siqueira, o Renzo Zambolini. A galera já vai mergulhando com a bandeira de Safety Car, Pedrão. Safety Car na pista, já começaram. Eu falo, é a corrida de Endurance mais Sprint que eu já vi essa categoria. Exatamente, é uma hora de duração, mas a galera vem sentando o pé. Vem mandando ver a bandeira verde, já está agitada mais uma vez. Eles vêm passando pela reta, o pessoal vai passando aqui, ó, Fortunato. Edgar Amaral, Heber Gomes com patrocinador novo. Olha só o Sanduíche na Endsport! Gerson Lovato na barreira de proteção, o Renzo Zambolini em sido inchado, literalmente. Olha, meu caro Pedro Rodrigo, mais uma pancada, mais um Safety Car. Mais um Safety Car na prova. Não dá tempo do pessoal, mas ninguém parou aí o 3wide. É, o pessoal já veio com o 3wide montado na reta oposta. O Gerson ficou lá em cima, na barreira de pneus. A bandeira verde agitada ali, mas a comunicação de Safety Car já aparece na nossa pele. Mas acho que é só a bandeira amarela, Matheus. Acho que o Renzo Zambolini é errado. Vamos ficar de olho aqui, então, para ver qual vai ser a comunicação da direção de prova. O pessoal segue sentando o pé em Interlagos. Já vão em direção ao Miolo Interlagos, que está passando ali, ó, por algumas mudanças. Meu caro Pedro Rodrigo vai ter corrida internacional nesse mês de julho. Mais a Joy Acedelco mostrando o serviço na capital paulista. Duas corridas internacionais, vamos ter o WEC aí, vamos ter também a TCR World Tour, né, também aqui. No mesmo final de semana da próxima etapa da Joy. Exatamente, ou seja, muito automobilismo que você vai acompanhar aqui na tela do Portal ITV Raiospeed Brasil. Lembrando que a Copa Joy Acedelco conta com o apoio da Acedelco, da Good Year, Hiper Freios, FURT, Impacto Amortecedores Especiais, Pro Touring e Portal ITV Raiospeed Brasil. E você vai acompanhando aí o trabalho do Eber Gomes, que nesse momento aí, ó, vem pela terceira colocação, Pedrão. É, o Eber Gomes vem pela terceira colocação. Está tentando ali chegar junto com os dois primeiros, mas vem brigando bastante com o carro hoje, né? Exatamente. Vai vendo que ele já vai subindo ali pelo café, vai engatando marcha. Vem atrás ali, ó. É o Edgar Amaral que vem à frente dele, a liderança é do Aleandro Fortunato. Uma disputa muito significativa da Joy Acedelco, um campeonato que está em aberto ali. Ainda mais já com o abandono do Alexandre Pepe e também ali do Nilson Patrônio, pilotos que estavam nas primeiras colocações do campeonato, Pedro. É, e como estava com bandeira amarela, eles não pôdem ultrapassar, né? Exato. O Safety Car voltou para a pista ali, limpeza, retirada de carro. E olha o Eber Gomes indo para os pits. Está cedo, Pedrão. Não tem janela aberta ainda não, hein? Não tem janela. É algum problema no carro. Vamos esperar para ver. Nosso repórter está lá. Já já ele chama a gente aqui para falar, né? Vamos ficar de olho para ver o que acontece ali com o carro de Eber Gomes. Você vai vendo aí todo o trabalho da equipe Alpe. Já vai se aproximando, pessoal. Vem um pouquinho mais para frente, para aqui. E já temos lá a relargada do outro lado. Vamos ficar de olho nessa ascensão, porque o Edgar Amaral já vem ali botando o carro na primeira colocação. Já vai trazendo ali o Leandro Fortunato. Luciano Viscardi aparece na terceira colocação com o Ricardo Filho na liderança da categoria esporte. Quem está chamando a gente direto dos pits é o repórter Jeff Montenegro, que está lá para trazer informações ao vivo da Copa Joy a Cedelco. Estou com o Eber aqui. O pessoal está verificando o carro. Eber, o que é que houve? Entrou o câmbio. A terceira e a quarta máxima não estão entrando. Show. Obrigado, Eber. É problema de câmbio, hein, Matheus? Problemas para o carro 32 nesse momento. Vamos ficar de olho ali para ver se o Eber consegue trazer o equipamento de volta. Mas a janela de paradas também já vai sendo aberta, meu caro Pedro Rodrigo. Conversávamos com alguns pilotos. Uns queriam parar logo no começo. Outros iam esperar até o limite do tempo, lá perto do minuto 40. É isso aí. Toda essa etapa, ela depende muito do que eles planejam, do que vai fazer durante a prova. Mas quando está no pega-paca-pá, dificilmente eles cumprem, né, Matheus? Exatamente. Porque as condições de pista vão mudando, faz calor na capital paulista. E você vai acompanhando todo esse trabalho, vai acompanhando o belíssimo carro do Daniel Dias, que vem ali com o Rafael Silva, da categoria esporte número 126, que não esteve na última etapa, mas está neste final de semana. Os dois primeiros passam. Lembrando que a categoria utiliza os pneus Goodyear, o Efficient Grip, um 9555 Aro 15, pneu que você pode comprar e instalar no seu carro, Pedrão. O Luciano Viscardi vem sofrendo pressão ali do Ricardo Filho. É, o Luciano Viscardi vem ali tomando pressão, mas conversei com ele antes da prova, ele estava muito empolgado com a corrida de hoje, lembrando que ele fez uma boa disputa na última etapa de Endurance e vem aí para as cabeças também. É, ele estava animado e ele falou que coisas que acontecem em corrida, na última Endurance ele vinha na primeira colocação, vinha forte, mas um problema mecânico acabou tirando ele, mas ele foi um dos grandes destaques daquela prova. E hoje, ele vem ali entre os três primeiros colocados, vem ali de olho em angariar um bom resultado. O Edgar Amaral vem em primeiro, o Leandro Fortunato em segundo, aparece ali o Luciano Viscardi em terceiro, e o Sandro Sequeira fez a ultrapassagem sobre o Ricardo Filho, é o quarto colocado na geral, o líder na categoria esporte, e evolução também do Sandro Sequeira, Pedro Rodrigo. Que evolução. O Sandro vem no desenvolvimento nesses últimos anos e chega aí mostrando que sabe muito, que entende do riscado, né? Passa aqui o Marcos Bassetti, que agora há pouco estava envolvido naquele enrosco, lá na reta entre os carros da categoria esporte, segue ali na disputa, logo depois dele já vem ali o Ricardo Pinto, mas o Ricardo Filho, que é esse que vem aí na sua tela, nesse carro amarelo, o número 10, vem ali mostrando o serviço. Mais uma vez o repórter aqui do portal ITV Raiospeed Brasil, o Jeff Montenegro, que está nos intestinos de Interlagos, está chamando para trazer mais informações, as paradas vão acontecendo, e a palavra agora é com ele, com o Jeff Montenegro. Não, meu caro Jeff Montenegro. Vinícius Mendes parado, está fazendo sua parada aqui, fala Vinícius, como é que está a corrida? Sensativo, viu? Eu já dou uma sentada boa aí, mas está bom, vamos manter o ritmo aí, e conquistar os três pontos depois do campeonato. Obrigado, Vinícius, boa sorte, meu amigo. Vamos juntos. Está aí, meu caro Pedro Rodrigo, mas o piloto falando sobre as condições da pista, não está fácil para o Vinícius Mendes também. Não, mas esse carro está bonito, esse é amarelinho, hein, Matheus? Está, show de bola, no layout, é para chamar a atenção, é para ficar todo mundo de olho, é o Ricardo Filho. Já estamos indo aí para o trecho final de prova, com aqui, Edgar Amaral, Aleandro Fortunato, Luciano Viscardi, a galera do pelotão da frente, ainda não parou. ou seja, vamos ficar aí, para batalhar na pista, no momento em que você acompanha aí, Luciano Viscardi, no comando do 77, Pedrão. É, ele que agora está na primeira posição, e faltando uma volta, como a gente viu ali na placa, ele, será que ele vai conseguir levar até o final, Matheus? Exatamente, paradas realizadas, vem Luciano Viscardi, pela primeira colocação, foi muito bem na parada, o piloto do carro 77, o Douglas Carvalho, vem no segundo posto, vem comboiando ali, com o carro número 50, já surge do mesmo quadro de visão, o Rafael Silva, é o terceiro do geral, o segundo na, o primeiro na categoria esporte, o segundo é o André Magno, meu caro Pedro Rodrigo, o Rafael Silva, voltando nesse final de semana, e já voltando para lutar pela vitória. É isso aí, voltando, quer essa vitória, isso é muito legal, né, mas, cara, essa corrida de endurance é demais, que é, só de olhar, tem hora que ele fala, como é que o cara estava ali, agora está aqui, porque durante as trocas, mexe muito nesse tabuleiro, né Matheus? Exatamente, são cinco minutos de parada, você vê ali, pedaços de carro, tivemos mais um toque ali, na barreira de proteção, agora no esquinal de prova, mas, é uma parada longa, cinco minutos, são duas voltas e meia, praticamente, três Pedro, se o piloto acertar direitinho, vai bem, e foi o que aconteceu com o Luciano Viscardi, que já vem em direção ali, ao Pico de Pato, já vem em direção ao trecho final da pista, para conquistar a primeira vitória dele aí, no endurance da Copa Joy, a Sedelco, quem sabe ali, triunfar nessa temporada da categoria. É isso aí, ele que está com a vitória engasgada aí, nas últimas etapas, vem com tudo, parece que vem para a vitória, é só trazer o carro para casa, que ele vai levar, eu imagino a emoção dentro do carro, Matheus, por muito que a gente vem conversando com ele, nos últimos meses, Exatamente, já vem Luciano Viscardi, agora é só na força do motor, na saúde do motor Chevrolet, desenvolvido pela equipe Alpe, a aceleração é bem baixo, já vai passando ali pela curva, do café, já vem ali, para ganhar a bandeira quadriculada, em Interlagos, vem Luciano Viscardi, para vencer, na Copa Joy, e a Cedelco é Luciano Viscardi, Douglas Carvalho, Edgar Amaral em segundo, e aí vem a finalização da galera, da categoria esporte, que a vitória vai ficando, com o Rafael Silva, que já vai passando aqui, Rafael Silva, o primeiro na esporte, Daniel Dias, o terceiro na stream, André Magno, é o segundo na esporte, que final de prova Pedrão, vamos para o pódio, o ponto mais alto, é de Rafael Silva, Magno em segundo, Romero Zema em terceiro, Vinícius Mendes o quarto, ali com o Ricardo Filho em quinto, e o Sandro Siqueira na sexta colocação, que pódio, é isso aí, um pódio de família, molecada junto, isso é muito legal, e mostra o clima, da equipe Alpe, junto com a Copa Cedelco, exatamente, está aí, chega para cima ali, meu caro Sandro Siqueira, vamos para a foto do pódio, tem o Ricardo Filho, Romero Zema, Sandro Siqueira, Rafael Silva, André Magno, e Vinícius Mendes, a galera que ficou aí, nas seis primeiras colocações, agora aí, na categoria extreme, boa, o Luciano Viscardi em primeiro, o Edgar Amaral, e o Douglas Carvalho em segundo, com o Daniel Dias em terceiro, o Aleandro Fortunato, e o Marius Galeiro em quarto, o Ricardo Pinto, e o Carlos Rossiucci, em quinto lugar, e logo depois ali, o Heber Gomes, na sexta colocação ali, para receber o troféu, meu caro Pedro Rodrigo, felicidade de Luciano Viscardi. Não, felicidade demais, e aí, outro que está feliz, né, filhão, lá em Itu, ganhou três corridas, vai para o brasileiro, e ele aqui, levando aí, mais um troféu, seu Aleandro, né? Exatamente, o Aleandro Fortunato ali, vivendo um grande final de semana, está ali, o Pepe vindo entregar ali, para o Douglas Carvalho, e também ali, para o Edgar Amaral, o Alexandre Pepe, que acabou ficando de fora, logo no começo da prova, e a felicidade, é desse homem aí, é de Luciano Viscardi, que entrega para ele, é o companheiro, parceiro, Sandro Siqueira, Pedrão. Parabéns, parabéns, a categoria, a todos os pilotos, como eu digo, é uma corrida de endurance, sprint, né, Matheus? Olá amigos de High Speed, estou com o Vinícius Mendes, quase, quase, mas ó, acabou a corrida agora, o homem está suado, a gente entrou ao vivo, lançamos três pontos ao vivo, para o campeonato, agora falando sério, como é que foi a corrida, o que é que você achou, endurance, o papo é diferente? Pô meu, endurance é complicado, né, porque é uma questão de resistência, tem que fazer todo o trajeto, e manter o ritmo, mas a gente conseguiu aí, fazer uma boa parada, com o coach aí, com o feio, todo mundo, a gente conseguiu fazer uma boa parada nos boxes, conseguiu manter o ritmo depois, e chegamos aí, firme e forte, não tão forte, não tão firme, mas chegamos bem. Vou deixar ele respirar, mas antes de eu te liberar, e agora, para o seguimento do campeonato, o que é que você espera, qual é a tua luta, qual é o teu objetivo? A gente está lutando aí, pela terceira colocação, né, no campeonato, vamos ver se a gente consegue manter aí, acho que a gente conseguiu nessa prova aí, de endurance, vamos para a próxima aí, vamos ver o que a gente consegue fazer. Show de bola, obrigado Vinícius, boa sorte, tamo junto meu amigo. Oi, estou aqui com o Magno, Magno, vamos no óbvio, vamos no básico, como é que foi a tua corrida, o que é que você achou, formato diferente, né, endurance, me fala um pouco, de como foi para você. Bom, a estratégia desde o início, foi tentar, não me enrover confusão, eu vi que a galera, logo de cara, começou a disputar muito, ali nas primeiras curvas, e eu preferi perder algumas posições, mesmo sabendo que eu podia ser um pouco mais rápido, para não me enrover confusão, e deu certo, porque, né, tivemos vários problemas na pista aí, e depois foi tentar manter o carro no ritmo, a corrida é difícil, o carro cela demais, volta a volta, tem uma modificação de performance, né, mas a gente conseguiu parar no tempo certo, fazer uma boa parada, quando o carro voltou, voltou melhor, quase conseguimos ganhar a corrida, no final ali, na disputa com o P1, com o Rafael, mas não deu, e o P2 foi importante, bons pontos aí, vamos em frente. E, segmento do campeonato, próximas datas, teu planejamento, tua meta, teu objetivo? Cara, eu venho me preparando bastante, assim, o primeiro ano aqui, né, foi um processo, primeiro de entender o carro, então, sofri bastante para aprender, comecei a evoluir rápido, a partir da terceira etapa, e agora evoluir mais, tentar cada vez andar mais perto dos extreme aí, né, e buscar a primeira vitória, esse foi o foco. Show de bola, obrigado, boa sorte, meu amigo. Tô com o homem do momento aqui, acabou, tá sujo ainda, tá sujo, não deu tempo de nada ainda. Estamos aguardando o pódio, Rafael Silva, vencedor na categoria dele, agora é o óbvio, como é que foi a corrida, o que é que você achou? Te deram trabalho? Deram, deram trabalho, larguei bem, evoluí na largada, consegui ganhar, acho que, uma posição na largada, consegui acompanhar o trilho ali, na sequência, tivemos o primeiro safety car, larguei bem, depois o safety, logo na sequência, também teve mais um enrosco na minha frente ali, consegui sair ileso, e aí fiz uma boa parada, e as coisas foram dando certo, aí no final, aí levei um sufoco do Magno lá, mas acabou dando tudo certo, graças a Deus. Agora, pergunta, segmento do campeonato, o que é que você tá pensando, o que é que você tá projetando, o que é que você quer do campeonato? A gente sai daqui com as energias renovadas, acreditando aí, que a gente pode escalar, a etapa anterior, que eu corri, não fui muito bem, tive dois skarts também, que não participei da última etapa, e agora é procurar consistência, consistência, pra gente fazer o melhor aí. Show de bola, te agradeço, obrigado, tamo junto, esse foi o Rafael Silva. Eu tô aqui do lado, o homem do dia, né, se deu bem, levou, uma prova conturbada, me fala como foi pra ti. Cara, foi um fim de semana perfeito, porque, primeiro é no primeiro treino, segundo é no segundo, eu errei a tomada, na verdade, eu errei a tomada, larguei em quinto, na primeira volta, eu tomei um susto, porque o Nilson rodou na minha frente, o Pepe bateu, eu desviei por muito pouco, achei até que ia bater, mas a partir dali, foi comboiar o Ale e o Amaral, porque esse era o game, eu queria poupar carro, desde o começo, porque eu sabia que o negócio, era depois da parada, eu perdi a última endurance, depois da parada, porque eu tava junto com o Pepe, então, dessa vez, eu só pensava em poupar, e não errar, não perder concentração, porque às vezes, você tem que guiar um pouco, mais manso, e pensei no meu irmão, o tempo inteiro, porque essa é pra ele, ele não tá aqui hoje, ele tá em casa assistindo, e essa vitória é pra ele, ele é o cara que, mais me incentiva, tá sempre aqui comigo, com o Sandro, então, essa vitória é pra ele, pro Sandro, pro meu pai, pra minha mulher, pra minha filha, que são pessoas que estão sempre, torcendo pra mim, e me incentivando, que sabem que é isso que eu amo fazer. Show de bola, agora vamos pro óbvio, daqui pra frente do campeonato, o que é que você tá pensando, obviamente, você pontuou bastante, né, saiu positivo, e agora, pro segmento? Cara, eu perdi uma prova, eu não fiz uma prova, então, eu não tenho mais descarte, eu já descartei um zero, eu preciso pontuar muito, até o final do ano, tanto na sprint, quanto na endurance, é difícil eu ter chance, eu só tenho chance, no campeonato todo, no geral, e é isso que eu tô pensando, eu tava em quinto, vamos ver pra onde eu fui, vamos lá, vamos buscar eles, vamos fazer o nosso melhor, é isso. Obrigado, meu amigo, boa sorte, parabéns. Valeu, valeu. Quando entro nessa pista, sei o que quero, velocidade e liberdade, é isso.